Bom dia galera, muito obrigado a vocês que acompanham o nosso canal E olha, hoje eu estou tendo aqui um imenso, um imenso de um presente, graças a Deus Pessoal de Belo Horizonte, o Milton, a Bruna e a Dileus Essa família linda, maravilhosa que eu estou conhecendo agora aqui Eles trouxeram o Sandeiro deles, ó Nós vamos dar aquele talento nesse Sandeiro Porque estão confiando na nossa empresa É um privilégio muito grande, muito grande mesmo tê-los aqui Eu já falei para eles, é uma emoção, porque eu falo com muita gente de BH E assim, a gente vê como a falta de qualidade, como a falta de transparência Faz com que as pessoas às vezes busquem outras localidades Então eu quero dizer aqui pelo vídeo, quero dizer para eles Que nós vamos fazer um serviço muito bacana, com qualidade, com segurança, honestidade E com muita tecnologia, sem dúvida nenhuma Porque esse cuidado com esse carro nós vamos ter para a família aí Vai ter muita economia, né? E valer a pena a vinda deles para Londrina Está calor aqui ou não? Um pouco Está um pouco? Então Milton, eu queria que você falasse aí, breves palavras para o pessoal Como você chegou até a nossa empresa, né Milton? É... Se a Dileza também quiser falar, a Bruna pode ficar à vontade também, viu? Bom, eu cheguei até aqui, né Danilo? Porque o seu serviço é um serviço de muita boa qualidade Legal Entendeu? E eu assisto muito os seus vídeos Pelos seus vídeos eu pude perceber a qualidade realmente do seu serviço É um serviço muito bom Por isso que eu vim até aqui em você, para fazer esse serviço aqui em você Ok, muito obrigado aí pela confiança e nós vamos fazer esse serviço sim, né? E pela confiança também Ah, isso mesmo Muito bom Bacana Então é isso aí, galera Só fazendo uma introdução aqui do vídeo, né? Com essa família linda, a Bruninha aí, ó São só vocês na família ou tem mais alguém? Tem mais uma, a Jennifer Jennifer? Tem mais 20 Tem 20? Jennifer, você não veio, mas um grande abraço para você, minha querida Um dia você vem passear aqui, conhecer nossa cidade E eu vou mostrar um pouco da cidade para eles Vou levar eles para dar uma volta na cidade E é isso aí, galera Curta aí, deixa seu like aí no vídeo, se você está curtindo E depois a gente vai acompanhar a instalação desse sandeiro aqui, ok? Se liga no canal e a gente vai se falando, ok? Ok Maravilha